O último dia da janela de transferências tem veteranos sendo negociados e jogadores jovens podendo chegar para o Alnars. Cristiano Ronaldo também manda um recado que quer compensar o tempo perdido. Ele estava lesionado na segunda rodada e agora está apto para a decisão da Supercopa do Saltitão. E essa superfinal nada mais é nada menos que contra o segundo melhor time ou o melhor time ao lado do Alnars, o Al-Wilal, o atual campeão que inclusive foi vice-campeão mundial batendo o Flamengo nas semifinais, é o nosso adversário. Só que aí tu tá ligado, né? É o último dia da janela, antes dessa decisão a gente tem que buscar reforços urgentes ou ao menos um reforço para valer a pena. Quem assistiu o primeiro vídeo viu que a gente tá necessitando urgentemente de um bom zagueiro para dar um reforço aí para a defesa. E com a grana que temos o Thiago Silva é uma grande opção. Já tá veterano, provavelmente pode sim seguir na vida real o que ele vai seguir aqui agora, cara. Vamos mandar 6 milhões já que ele não quer recusar. Ele tá afim, né? O time dele que não quer vender, o Chelsea no caso. Ele tá com vontade de jogar no Alnars. Vamos dar uma redução aí do salário para 7 milhões, cara. Porém, a gente não tá tendo grana para isso, né? O salário do Thiago Silva tá muito alto. Tentar reduzir aí para 5,4 milhões, mas sei não, hein? 4,900, véi. Pode ser que dá bom, pode ser que dá ruim. É, e deu pra ver que é isso, ó. Acontece que a gente não tem grana. Ele tá afim de vir, mas a gente não tem um salário para pagar. No momento ele ganha 13 milhões no Chelsea. A gente tá oferecendo 4,900. Ele topa por 5,400. Mas não adianta, né? Se não tem salário, não tem Thiago Silva. Com essa pegada, talvez a gente consiga aí ele, o Bruno Henrique, cara. Para jogar na ponta esquerda, a gente precisa urgentemente de pontas para o time. Ele tá com valor de salário de 1,800. Como ele tá afim de jogar, a gente pode meter 2 anos e reduzir o salário para 1,647.000. E dá lá para o Flamengo a multa recisória. 4,2 milhões. E tá analisando, né? O presidente do Alnars tá falando, mandando papo reto. O time não tá com uma boa situação financeira depois da contratação do Cristiano. Mas o JJ já bateu o pé. Ele quer o BH. Já trabalhou com ele em 2019. Sabe do potencial. Então tá lá, né? Conseguimos fechar com ele. Não sobrou nada de salário. Agora a questão é regular nossas finanças. E botar para cair grana no nosso cofre. Já tá aí o Bruno Henrique, ó. Tá com a número 9. Mas a gente vai dar a 27. Vamos pagar as despesas aí com orçamento de transferência. E botar cair grana para o nosso salário, né? Investir pesado. Tudo agora recebe com salário e paga com transferência. Transferência até a gente dar uma regularizada aí no nosso dinjim. A janela fechando tem oferta até para o Cristiano Ronaldo vazar, mano. Também tem do Ospina. Só que aí é o único goleiro que a gente tem bom. Se bem que temos o Rossi, né? Vamos ganhar uma grana? Vamos ganhar uma grana pesada. O Ospina tá vendido. A gente fica com o goleiro Rossi. E no futuro a gente busca outro goleiro. Temos um ponta esquerda reserva aqui também com oferta do Xangai. A janela vai fechar, faltam 4 horas. Temos um lateral, temos um outro terceiro goleiro. Mas vamos vender esse ponta então para a gente ganhar uma boa grana. Já que temos vários outros pontas reservas para o Bruno Henrique. Fechamos então, hein, mano? O Saldão ali ficou até de boa. Deu para trazer um ex-jogador aí do JJ. E eu acho que o time vai melhorar no futuro, é claro. A gente vai buscar muito mais. Então já deixa aí nos comentários sugestões de próximos reforços para esse time. que agora tem BH, Thaliska e Cristiano Ronaldo no ataque. BH tá com 7,9. E ele tem um ponto muito positivo, que é a velocidade 92. E deixando o Cristiano de capitão, a gente tá com 8,9 de espírito de equipe, cara. O time tá monstrão pra caramba. Se bora então para a decisão da Supercopa do Salditão. O time do Al-Ilau tem o Michael. O galera já conhece e o JJ talvez vai até querer buscar ele aí no futuro, né, mano? Mas é um time aí com vários jogadores interessantes e famosos. Um deles também é o Gustavo Cuejar, que também jogou com o JJ. Aí no vestiário tem a palestra dos jogadores, principalmente o Cristiano, prestando bem atenção. Esse maluco que tá mandando papo reto pra rapaziada. Enquanto ele tá falando, ele tá mencionando. Pede pros inscritos aí do Geração Gamer que tá transmitindo essa partida. Dê seu pau no like agora. Então vamos lá, rapaziada. Tá curtindo a série que é mais e mais episódios dessa Master League. Que é coisa bem exclusiva aí no YouTube. Jogando com o Alnars na Liga. Ah, não sou o Dittão, cara. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E confira também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. Tem muita série, tem muito vídeo maneiro. Todo dia, às 11 horas. Bora lá então, rapaziada. Autoriza o árbitro. Final, final, final da Supercopa. Contra o Al-Ilau. É o super clássico da Arábia Saudita. Aí o Talisca já tem o domínio dela. Já buscava o tapa ali no Cristiano. A gente já viu que o Al-Ilau tem uma marcação de 4 ali na defesa. Com 4 também no meio, né? Normalmente! Mas como a gente viu, eles apareceram com um trio ofensivo. Então essa linha de 4 no meio campo, ela se transforma em linha de 3. Porque um dos meio campistas correm lá pra frente pra fazer essa jogada quando o time ataca. Cristiano Ronaldo já pede pra mandar essa direta pro gol. Direta? Direta pro gol. O robôzão no travessão! Sensacional a nossa batida de falta! Cristiano Ronaldo carimba o travessão e ele tá balançando até agora. Mas fica ligado que o Al-Ilau já vem pro ataque. Bola pelo alto. Defesa não tá ganhando uma bola aérea. Aí o Carrilho já tentou passar. A gente vem brecando ali na falta. O juizão não deu. Segue ainda pro Al-Ilau. O Cuejar, mano, ele bate. Ele bateu e bateu forte ali. O juizão nem amarelo deu. Mas segue o fluxo. Aí Luiz Gustavo com o Papai Cris. Já tentava no Talisca. Volta aqui com o brasileiro Luiz Gustavo. Dele com o nosso Latera. Aê! Talisca! A gente tá apanhando ainda no entrosamento, hein? Fica mais ligado. Anderson Talisca buscou essa. Já vai encarar. Chamou um, dois. Ih, a jogada flui. Ela vem pra linha de fundo. Cruzamento pro Cristiano. Ele não tira tempo ali a cabeçada. Volta de novo. Vamos lá. Vamos lá, Alnars. Bola com o Luiz Gustavo. A gente tá, mano, deixando o ataque muito distante, né? Do meio ali pra fazer o passe. 33 minutos. A gente teve uma bola no travessão com o Papai Cris. De resto, o time não pressionou, né? Não chegou com tanto perigo. O Al-Ilau tenta. Bola aérea uma atrás da outra. E vai tentar mais uma. Aí o Marega. Esse deu trabalho pro Flamengo. Mas aqui o Alnars tira tranquilo. O Michael vai levantar ela na bagunça. Os dois times estão com certa ofensiva. Michel, depois de meia hora, levanta ela, Carrillo. De novo. Bola pelo alto, eles ganhando. Dá tempo, sem pai. Vamos lá, Rossi. Já bati essa na saidinha. Agora vamos ver se a gente faz a liga. Vamos trabalhar ela no... Olha o passe, cara. Parece que eles, mano, tem um preconceito com a liga árabe. Porque é só jogar aqui que o passe não sai. Mesmo a gente mirando certinho. Bola adiantada pro Carrillo. Vai complicar nossa vida, Marega. Complicou. E muito. 1x0 pro Alilau. Marega. Jogou muito no Mundial contra o Flamengo. E aqui vai fazendo 1x0 na Supercopa da Arábia. O Salditão, mano. A Supercopa do Salditão. Cristiano. Aí com o Talisca. Vamos que vai ter mais um ataque. Vamos criar vergonha na cara. E chegar na pressão, pelo menos, com uma bola perigosa aí no finalzinho. Boa, Talisca. Cruzamento. Passa por todo mundo. O Bruno Henrique se esforça. E quase chega. Mas não chega. 1x0, velho. O que a gente pode fazer aí pro segundo tempo? Pra tentar não só empatar o jogo. Mostrar um melhor futebol, né? Que a gente tá apagado até agora. Aí tem bola, ó. Pete Martínez. É o cracaço do time ao lado do Robozão. Camisa 10 ali. Vai com o Luiz Gustavo. Adiantou ela no BH. Aí sim, mano. Cruzamento. Vamos, Cristiano. Se embananou com a posse de bola ali no domínio. Se safa o Awilau. Aí vem defesa voltando o Luiz Gustavo. Já mandou pro meio da bagunça. Pete Martínez. 1x2. Ele não fica com a posse de bola. Ganha. Vai. Vai, Pete. Tranquilo. Aí é o Camisa 10, irmão. Já passou o Cristiano. Ele prefere ir no Talisca. Linha de fundo pro Robozão. Não, perdeu. Cristiano Ronaldo. O primeiro gol, mano. Aí na série com ele não sai de jeito nenhum. E agora eu jurava que ia sair. Porque Cristiano Ronaldo não perde uma bola de cabeça nessa posição. Pelo amor de Deus. Aí o Marega já toca pro Michael. Chegou a defesa do Alnars. Vamos lá, Pete Martínez. Abre o jogo. É na moral pro Bruno Henrique. Adiantou no Cristiano. Tava impedido. Vamos bater essa falta lá. Procurando o Talisca. Ela chegou no Pete. Pete Martínez. Anderson Talisca. Pressionado. Ele volta. Aí sim, mano. Agora deu liga. Agora deu liga. Essa jogada é promissora. Vamos chegar. O Alnars vem na linha de fundo. O giro do nosso Latera. Tá ali dentro da área. Vários jogadores. Um deles é o 21. O Álvaro Gonzalez. Roubou a cena ali. Time. Vai. Vai. Duas faltas. Duas faltas e ele marca. A gente tem a possibilidade aí com o Cristiano Ronaldo de empatar o jogo. Cristiano é mais uma bola longa, né, cara. Aqui tá muito perto. Mas vamos ver. Robozão. Respira fundo. Vem pra ela. Bateu na barreira. Tem que ser um pouquinho mais forte. Vamos colocar o Pete Martínez nessa batida. Vai o Cristiano. Vai o Talisca e o BH. Três bons cabeceadores e altos. Ah. Sai no goleiro. Sobra com o Luiz Gustavo. Mandou. Na baguncinha. Protege. Já dá uma roladinha. Quem vem, mano? Todo mundo marcado. Caramba, velho. Tá difícil de passar dessa defesa. Aí bola no Conan. Correu. O olho cruzou. Vai morrer em mais um escanteio pro Alnars. Mais uma bola aí com o Pete Martínez. Vem o Camisa 10. Levantou. Subiram vários. Sobrou no Luiz Gustavo. Já ameaça ali. Preferiu dominar. Não tinha posição pro chute. Volta ela no Conan. Cadê, mano? Todo mundo... Nossa, cara. É brincadeira, velho. É brincadeira. Cara, não tem ninguém desmarcado. Impressionante a saída de bola aí dos caras, ó. O Alis tem qualidade pra sair. E agora tem pra ligar essa no Marega. Aí vai complicar nossa vida se deixar o Marega passar. Ele meteu ela no vieto. Tá valendo tudo isso. Tava atrás da linha da bola. E ele cruza. Atira a defesa. Voltou no carrilho. Mais atrás ainda. Finalização do Cuejá. Horrorosa. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter que mexer no time, cara. Temos ali um meio atacante. Vou ter que tirar o Pete Martínez cansado. Vou tirar também o nosso volante ali. 71. Vamos colocar o meio a 7. Ah, vou colocar o meio de ligação, cara. Ele é um pouco mais ofensivo. E ele vai ajudar ali, talvez, numa criação de jogada. Agora, em relação ao resto, não adianta nem mexer, cara. Um lateral esquerdo ali. A gente pode tirar o Conan. Vamos colocar esse aqui de 7 e 2. Três alterações, então. Meio campista cansado. Um zagueiro cansado. Um volante, aliás, cansado. E também o nosso lateral. Cara, 78 minutos, né? 82. 8 minutos pra gente tentar decidir essa parada. E já vamos, então. Pode ser agora, hein? E vai ser agora. Domina BH. Já toca no Luiz Gustavo. Ele carrega, viu, Cristiano? Bola no Papai Cris. Rolou ela pro nosso camisa 9. Tem bola na rede. Tem o quê? Tem gol. Tem gol de quem? Do All Mars, mano. Aos 40. Aos 40 do segundo tempo. O dedinho do JJ funciona. Ele colocou o camisa 9, que é o nosso meio atacante, na verdade. Eu dei a 9 dele porque ele usava a 27. Mandei a 27 pro BH. Aí o cara caprichou, saiu do banco. Cristiano Ronaldo aparou essa pra falar. Já chega batendo. Já chega com nojo nela, cara. Tá empatado o jogo, rapaziada. Agora vamos recuar um pouco a seta, né? Pra não ter o zagueiro lá na frente. Porque o empate a gente tá levando pra prorrogação. Ou talvez direto pros pênaltis. Aqui tem bola ganha. Vamos lá. Anderson Talisca. Quem vem junto? Vai, mano. Opções, opções, time. Desmarquem. Desmarquem. Bola no camisa 9. O autor do gol. Aí tá a belinha. Ah, o Talisca. Nossa, o lateral fez certinho, cara. Deu tapa pra ele. O Talisca não acompanhou a jogada. Não acreditou no lance. Ih, que presente. Devolvemos. Talisca mal demais hoje, hein? Tá horroroso, Talisca. E olha só o que tem. Olha o perigo que vem. Luciano Vieto dentro da área. Vai pedindo o pênalti. O bote, mano, foi no limite. Cês tão ligados que ali se erra um pouquinho, mano? É vermelho, é pênalti direto. Tomamos uma pancada ali, né? O juiz sequer deu cartão amarelo. Mas tá bom. Vamos tentar mandar ela no BH. Que ele é muito bom de pivô. Se chegasse, né? Não chegou nele. Mas chegou de novo. Agora deu liga. Agora vem. Coeijar marcando o Bruno Henrique. Olha só. Dos tempos de Flamengo agora pra Alnars versus Awilau. Tem bola de tabela. Tem BH pra cima. Vai no cruzamento. Mandou na bagunça. Perdeu. Perdeu, perdeu a chance de ouro do título no último lance. Super Copa do Salditão vai pra prorrogação. Nem tem. Nem tem prorrogação. Olha como a gente equilibrou o segundo tempo. O Awilau só finalizou uma. A gente finalizou quatro. Vamos direto pra disputa de pênaltis, meu irmão. E olha quem temos pra bater, né? O time não é muito bom o batedor. Eles tem lá dois, né? O Vieto e também o Mareiga. A gente tem o Cristiano 95 e o Talisca 80. Vamos começar com BH. Eu acho que é esse o time, né, véi? Vamos que vamos. A expectativa da série só tá no segundo episódio, mas já tem disputa de pênaltis no grande clássico das Arábias. Lembrando que a gente também tá na Liga dos Campeões da Ásia. E vamos tentar o título pra gente jogar o Mundial de Clubes. Enfrentar um time sul-americano, que pode ser até brasileiro. Ou na final também, se a gente passar, pegar um time europeu. Vai, Bruno Henrique. Esse é o grande objetivo da série. Mas aqui já tem um primeiro bom objetivo. Venceu o arquirrival com um golaço de pênalti do BH. A gente começa a fazer isso virar verdade. Vamos que vamos. É o Vieto. O cara arrebentou contra o Flamengo aí no Mundial. O cara é bom. É o camisa 10 do time. Ele desloca o Rossi. O goleirão Rossi veio pra ser titular depois do péssimo início do Ospina. A gente acabou vendendo ele. Aí o Anderson Talisca. É a canhotinha, a canhotinha letal do Taliscão. O Camo vai tendo só baixinha rasteira na qualidade deslocando o goleiro. É o Carrilho agora. Capitão do Al-Ilau. Meteu essa no meio do gol. Quase pegamos com o pé. Aí o Robozão. 9-5 em cobrança de pênalti. Há quem diga que é o Penaldo. Os torcedores do Messi, os fãs do Messi. Mas aqui é Robozão. Vai encher o pé. Vem foguete. Pra fora. Pra fora, cara. Pra fora. Cristiano Ronaldo perde o pênalti pro Alnars. E a gente bateu bem, cara. O problema é que tiramos demais. E a gente não usa aquela seta pra trapacear, né? Pra ver onde a bola vai. A gente vai na raça desde os tempos dos primeiros pés em Windeleven. Aí o Marega. Outra no meio, cara. Outra no meio, véi. O Al-Ilau tá de sacanagem. Tá abusando desse chute no meio. Vamos lá. Nosso camisa 9 fez o gol que levou a disputa pros pênaltis. Vem chumbo grosso. Vamos descontar no meio também, né? Já que eles batem assim. Quarto pênalti, véi. Eu acredito que ele vai mandar no outro canto. No meio de novo não, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caramba, é brincadeira como esse maluco bateu. A gente acertou, mano. Ficou assim, ó. Até tocamos talvez ali com a luva. Mas ela carimbou na trava e entrou. Agora se perder já era, cara. Não podemos perder. Vem Luiz Gustavo na batida. Ele com a camisa 18. O goleiro pegou. Acabou, mano. Acabou a parada toda. Já deu pra ver que essa série vai ser ardida e que o Al-Ilau vai ser o nosso grande inimigo. Nos pênaltis com o Cristiano Ronaldo perdendo, a gente perde também. Bruno Henrique lamentando ali, cara. Bateu bem, né? O BH. O primeiro pênalti dele foi perfeito. Mas essa é a história, cara. Perdemos o primeiro caneco. Vamos em busca do próximo. E quem sabe chegar de novo nessa Supercopa e dar o troco pra cima do Al-Ilau, cara. Agora tem campeonato árabe. Tem o Salditão. E a gente tá invicto, porém não vencemos. Também não perdemos. Dois jogos, dois empates. Assim como na final, né? Parece que a gente não vai perder, mas também não ganhou até agora. Vamos ficando por aqui. Al-Ilau também tá em péssima fase aí no Salditão. É o décimo sexto. Um empate e uma derrota. Próximo episódio a gente vai dar sequência com muito mais jogos aí no Salditão. Tamo junto sempre. E tem estreia na Champions League da Ásia. Fica ligado que vai ser sinistro. É uma série exclusiva dos canais Geração Gamer. Tamo junto. E com todos os dois vídeos da tela, hein? Até a próxima.